Foi enterrado na tarde deste sábado no Rio de Janeiro o corpo do cabo da PM de Irinaldo Cardoso dos Santos. Ele foi morto durante um assalto a uma loja no centro de Mesquita. No enterro, a homenagem dos amigos de farda. E a dor e a indignação de amigos e familiares. Até quando vai precisar ficar morrendo mais policiais? Porque foi mais um. Mês passado teve dois. Então, tipo assim, até quando vai continuar isso no Rio de Janeiro? Nas redes sociais, o cabo se apresentava como um pai presente e apaixonado pela família. Derinaldo deixa dois filhos. Ele não é mais um. Ele é meu marido, ele é pai de Raquel, ele é pai de Samuel. Ele não é mais um. E eu queria muito que todos os outros policiais não fossem mais um. Fossem mais um, sabe? Porque tem família, tem mãe, tem filhos, tem irmãos. Meu marido morreu lutando, servindo e protegendo a sociedade. E deixou a minha família. Um, dois, dois, três! Um, dois, três! Um, dois, três!